A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do esporte, alô galera da bola, estamos juntos para mais um Arena aqui na sua TV Ponta Verde, canal 5 SBT. Somos o sistema opinião de comunicação, você já sabe, o maior do Nordeste. Hoje tem CRB lá em Goiás, é dia de entrar no G4. Será que é hoje que o CRB volta para o G4? Será que é hoje o início da arrancada até o acesso? Hoje, às 8h30 da noite, o Galo encara o Goiás no estádio Serra Dourada e tem a chance de voltar a figurar no topo da tabela. Mas é bom lembrar ao torcedor que a rodada 33 começa hoje e teremos mais jogos na sexta e no sábado. Mas o CRB precisa fazer a parte dele. A gente não pode deixar cair, a gente não pode fazer um jogo muito bom e outro muito ruim. A gente tem que manter uma regularidade, que aí sim a gente consegue chegar lá. Para este jogo, o técnico Mazola Júnior não conta com o Neto Baiano, que está machucado. O zagueiro Flávio Boaventura, o meia Gerson Magrão e o atacante Zé Carlos, que cumpriram suspensão automática, voltam ao time. Em 16 jogos disputados fora de casa, o CRB tem 26 pontos e a melhor campanha entre os 20 clubes da Série B. Venceu 7 vezes, empatou 5 e perdeu apenas 4. O campeonato já está feito. O grande objetivo do CRB, por tudo que se passa nesse campeonato, é a manutenção com tranquilidade. Fazer parte da parte de cima da tabela. Não vamos fugir disso. Nosso planejamento, nosso orçamento é para isso. O que vier a mais, já que alimentou essa possibilidade, nós vamos encarar com tudo. A diretoria veio junto. A gente realmente, como diz na gíria do futebol, o grupo se fechou mesmo, se uniu mesmo. Em prol desse grande objetivo, que vai ser inédito no clube e vai ser ótimo para todos nós. O Galo não deve ter surpresas para encarar o perigoso ataque formado por Léo Gamalho e Walter. No primeiro turno, o Regatas venceu por 2x1, com gols de Luíde e Diego Jussani. Hoje, a formação deve ter Juliano, Marcos Martins, Adalberto, Gabriel e Peri, Gleidson Almeida, Matheus Galdezan e Diego e Gerson Magrão, Luíde e Zé Carlos. E a gente espera daqui para frente, no próximo jogo diante do Goiás, conseguir mais 3 pontos fora de casa. É hoje, 8h30 da noite. Vamos às notícias do Asa, que vive clima de eleições. Direto do portal 7 segundos. Boa tarde, Cláudio Barbosa. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos do Arena. Hoje, prazo final para a inscrição de chapas para as eleições na agremiação esportiva arapiraquense. Porém, duas reuniões foram decisivas. Uma no último sábado, na ABB aqui de Arapiraca, onde estiveram presentes atuais, ex-diretores do clube, conselheiros, empresários e lideranças políticas. A partir da reunião do último sábado, ficou bem enfatizado. Chapa de consenso. Chapa única. Porque o momento da agremiação esportiva arapiraquense é complicado. Não há para haver disputa interna, porque isso prejudicaria ainda mais a equipe. A função, hoje, da direção alvinegra, é apaziguar a situação, fazer em 2017 um ano base, para que 2018 seja um ano mais tranquilo. Como 2017 um ano base, ou seja, chegar à final do Campeonato Alagoano, para, dessa forma, readquirir vagas na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, e fazer uma boa Série C, quem sabe com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nelson Filho, radialista, atual secretário de Esportes e Lazer aqui de Arapiraca, será o nome de consenso. Ou seja, ficou definido no encontro realizado ontem, que ele será o candidato a presidente nesta chapa única. O doutor L. Carlos Albuquerque, que está na presidência do ASA, concordou. E, diante da concordância dele, os demais conselheiros também assinaram. E Nelson Filho é o nome de consenso, será ele o candidato a presidente. Quais serão as outras pessoas que irão compor a chapa? Evidente que José de Oliveira Barbosa, Zé Dadanco, entre outros nomes, estão nessa chapa. Mas, toda a composição será informada até o final da tarde de hoje, no prazo final para inscrição. É com você, Júnior de Mello. Obrigado, Cláudio Barbosa. Vamos ao intervalo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho